Você só sabe fazer fofoca. Faz seu show. Vai tomar... Faz seu show. Você tá louco, mano. Você tá idiota. Você tá idiota. Só doar. Vai tomar... Que brava. Quer ficar beijando os outros na minha frente? Eu vou ficar puto com você. Você faz isso o tempo todo, tá? Eu não beijei ninguém. Não beijei ninguém porque todas te cortaram, mas você chegou em várias. Para com isso. Eu queria que ela aproveitasse e curtisse, mas também eu vi por um outro lado que ela não teve consideração nenhuma por mim. Eu não vou te proibir de nada. Vai e curte a parada. Eu vou curtir a minha parada. Você já tá curtinho. Pô, estou solteira. Então não tem que achar ruim de nada, porque agora nem explicação eu devo. Querendo botar a menina no quarto. Ela pode ir lá? Na cama lá na gente? Amor, a cama é sua. Você e o neguinho estão lá. Não sou eu. Então vamos. Não que eu só tô avisando porque... Você quer avisar com o neguinho ou com a Lara? Não, eu não tô mais no quarto então. Vocês me retiraram do quarto, é isso? Só pra saber. Eu não existo mais. Tá na minha cama. Olha quando tá lá. Não, mas e aí? Quantas pessoas vão dormir no quarto? Eu tô saindo do quarto que eu tava desde o início pra selar a paz. E aí chega uma menina, tudo bem, a Mara Júlia, foda. Você que tá dizendo. Clarice, não fala nada, por favor. Não pode você não. Eu tô te pedindo, só isso. Ah, minha mala já tá prontinha aqui. Ele é muito emocionado. Ele é muito difícil de defender. Eu pego a minha malinha, o famoso pego meu banquinho e falo de mocinha. Foi o que eu fiz. Tá tudo resolvido, tá? O quarto é seu, tô deixando pra você aqui. Pega quem você quiser. Agora eu tô chegando aqui sem conhecer ninguém. O que que eu faço? O que que eu faço? Você fez certo, eu botou ela pra dormir aqui, tá certo? Não tem ninguém falando nada, eu só tô pegando minhas coisas. Mas o que que você tá pegando minhas coisas? Não cria confusão não, Ortega. Eu tô cansada, cara. Não cria confusão. Fica, deixa eu só arrumar minhas coisas só na paz do senhor. Pode arrumar. Obrigada. Eu comentei antes de pedir. Eu falei, ó, pode. Na hora eu fui muito reativa, assim. Eu respondi só a pergunta, visualizando a cama e esqueci da Maju. Que na verdade a situação do Ortega entrar com uma menina no quarto é muito desconfortável pra Maju. Ser fiscal de quarto é difícil, né, minha filha? Eu tô cansada dessa turma, dessa história. Toda hora a mesma coisa. Parece que cada dia que passa eu me surpreendo mais. Então quem tem que se f*** mesmo sou eu. O Ortega está cancelado da minha vida. Não vai passar nem na cabecinha, não vai sair o nome dele mais na minha boca. A gente faz de conta que acredita, Maju. Não aguenta essa filha. Ai meu Deus, chega de cantar, caralho. Olha o legal que passou. Ih, deu ruim. Deu ruim pra você, né, bebê? Que eu cheguei e você não pôde pegar o boy que você queria. Ai, já peguei, mocha. Já peguei. Eu entendo seus votos contra mim. Relaxa, bebê. Vira a página. Marina não vai com a minha cara, eu também não sei porque, menina. Eu acho, por tudo que a gente já viveu, que é pelo Kaique. Porque ela queria pegar ele desde o começo. Ela falou que tava apaixonada. E daí eu cheguei, tipo, né... Nossa, achando que eu tô apaixonada pelo Kaique. Você falou isso pra mim no quarto, cara. Você que falou, sustenta a tua palavra. Isso foi passado. Sustenta a tua palavra. Até cuspir minha uva. Você tá pagando de recalcada e tá feio. Recalcada eu não dei. Tá pagando de recalcada e tá feio. Tá maluco? Eu, hein. Acabei tretando com Flávia e já uni tudo que estava me irritando nela. E o Kaique, o Kaique foi se meter na treta, que ele não tinha nada a ver com isso. Por que eu falei aqui de errado? Vai tomar... Não foda. Me molhou. Porra, falou bosta. Vai chorar agora se fazer de vítima? Não tô entendendo esse joguinho. Fechou o tempo. Eu vi que ela tava com a cabeça quente, não sei com o que. E aí no momento da festa, eu precisava refrescar a mente dela. Ah não, ela vai ficar puta, velho. Você é idiota! Você tá louco, mano! Tá idiota, você tá idiota! Tá maluco? Tá maluco? Tá doido nessa cabeça? Aquele doido da cabeça, taquei água nele. Não sei porque ele fez isso. Tá louco na minha cabeça? Me solta! Não, não, vem cá, vem cá. Me solta! Eu não provoco inteiro só. Ela é um dos meus amigos que você disse que não são meus amigos de verdade que falam de mim? Eu tenho isso pra você. O seu show, o seu show, o seu show. Fala quem tá falando de mim, amor. Eu fiz a fofoca direito, não. Vai dormir, amor. Não foi nem fofoca. Eu quis dar um conselho pra você. Ela não fofoca. Mais uma vez, o Kaique vem se meter na treta que não é dele. Não atisse quem tá quieto. Ok? Quieto? Você só sabe fazer fofoca. Faz seu show. Ai, vai fofoca. Faz seu show. Ai, se f***. Parabéns. O problema não são as pessoas, o problema é ela. Ela é o problema da casa. Tô de saco cheio, sabe? Faz a fofoca inteira, não precisa fazer metade. Vou dar um morro na cara do Kaique? Eu vou dar. Você, você, você se considera isso? Não considera, amor. Vamos falar, todo mundo. De mim? Falaram dela, falaram da Maju. Tá falando de mim? Eu tô falando da Marina, amor. Não tô falando de você. A Lari me mandou inventar. Eu falei, cala a boca, tá falando de você. Ela entrou, é de mim. Eu não quero saber. Você quer saber o que é sobre isso? A Marina, a Marina tava aqui na porta ouvindo, viu? Eu vim fazer fifi só pra saber. Vai tomar no meio do f*** aí, que eu já tô f*** com você. Entra no f*** teu quarto, seu filho da f***. Eu vou, eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou.